Se o meu jeito de adorar te incomoda, não reclame, não me julgues, por favor Você não sabe nem um terço da minha história, não tem noção de onde o meu Deus me tirou Se o meu jeito de adorar te incomoda, não reclame, não me julgues, por favor Você não sabe nem um terço da minha história, não tem noção de onde o meu Deus me tirou Vem pra do meu passado, Deus é isso seu Se a minha vida te incomoda, reclama com Deus Não tenha inveja, vai pro ponto chorar Pois aquele que nos usa, tem poder pra te usar Não tenha nada do meu passado, Deus é isso meu céu Se a minha vida te incomoda, reclama com Deus Não tenha inveja, vai pro ponto chorar Pois aquele que nos usa, tem poder pra te usar O mundo era branca, era pacote, era chata Você dançava no lugar do pé Hoje com o perdido você vem me criticar Quando na igreja eu começo a brincar Eu não quero parar, eu não quero nascer Você dançava no lugar do pé Se eu se convencer, você vem me criticar Quando na igreja eu começo a brincar O que eu posso fazer, não deixe um lugar banh提 O que eu posso fazer, eu venho de julgar Transcrição e Legendas Pedro Negri